Olá, bom dia. Hoje é terça-feira de Carnaval, 25 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Governo Federal está de olho na segurança das crianças no Carnaval? Campanha reforça o canal de denúncias, diz que sem. Comitiva de ministros viaja para Fortaleza para ver de perto o trabalho da Operação de Garantia da Lei da Ordem. E ministro Sérgio Moro diz que situação está sob controle. E veja também, Ministério da Saúde amplia a lista de países em alerta para o novo coronavírus. A confirmação da doença na Europa intensifica o cuidado com viajantes vindos da Itália, Alemanha e França. Fique com a gente. O Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Os ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e da Advocacia Geral da União visitaram o Ceará nesta segunda-feira para conferir de perto as ações de reforço à segurança da população. A comitiva de ministros sobrevoou a região metropolitana de Fortaleza na manhã desta segunda-feira. Os ministros também estiveram no comando da décima região militar para acompanhar o monitoramento da segurança na capital cearense. Por último, se encontraram com o governador do estado, Camilo Santana. A coisa mais importante para nós é a garantia da segurança da população cearense. O que os senhores estão fazendo aqui é ajudando o Ceará a garantir essa segurança. A crise de segurança no Ceará se agravou nos últimos dias após motim de policiais militares que estão em greve desde dezembro do ano passado. Sérgio Moro destacou o objetivo das forças federais no estado por meio da Força Nacional. A presença das forças federais aqui no estado visa exclusivamente a proteção da população em substituição aos policiais que paralisaram as suas atividades. O ministro da Defesa lembrou que a garantia da lei da ordem foi decretada pelo presidente Jair Bolsonaro assim que ele recebeu o pedido do governador do Ceará. 2.600 homens foram deslocados para o estado. Fernando Azevedo disse ainda que a visita à Fortaleza foi para verificar a atuação das tropas cuja principal missão é garantir a ordem pública e a defesa do patrimônio. Nós disponibilizamos muito rápido, através das asas da Força Aérea, através de rodovias, 2.600 homens. Eu acho que é o suficiente para a capital e a área metropolitana dela a gente dar uma proteção devida à população local. E olha, durante a visita ao Ceará, o ministro da Advocacia Geral da União aproveitou para fazer um apelo para que a situação da segurança volte ao normal no estado. A nossa expectativa é que essa solução seja uma realidade o mais rápido possível. Conclamar também aquelas pessoas que estão envolvidas, que se adotem uma postura de retração desse movimento, é importante. A população do Ceará é quem sofre e ela precisa confiar nas suas instituições e, dentre elas, a polícia. Então, da importância do exemplo de todos os integrantes deste movimento, de um comportamento agora de regresso às atividades normais no menor tempo possível. O registro de casos de coronavírus na Itália, com a ocorrência de sete mortes, acendeu o sinal vermelho nos países do Ocidente. Aqui no Brasil, não existe nenhum caso do vírus. Mais oito países entraram na lista de alerta do Ministério da Saúde para definição de casos suspeitos do novo coronavírus. Com isso, o número subiu para 16. Pela primeira vez, o Ministério incluiu países fora do continente asiático, como Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes. Isso significa que o sistema de saúde deve aumentar a vigilância sobre pessoas que vão viajar ou que chegam ao Brasil vindas desses países. Na Ásia, também entraram na lista Austrália, Filipinas e Malásia. Até agora, quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus estão sendo analisados. Um no Rio de Janeiro e três em São Paulo. 54 casos suspeitos foram descartados após exames laboratoriais. E, de acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, a nova lista se deve ao aumento do número de casos confirmados nesses países. Nós não estamos aqui adotando uma medida de precaução isolada. Nós estamos alinhados com a Organização Mundial da Saúde. Não há nenhuma medida restritiva. E esta lista, ela pode, da mesma forma que ela pode aumentar, ela também pode reduzir de acordo com o padrão epidemiológico em cada território. Quem disse que carnaval é coisa só de gente grande, hein? Pois é, para papais e mamães que gostam de se divertir com os pequenos, fica o alerta da campanha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Criança protegida, entre nesse bloco. A gente vai ao Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia pra você. É isso aí, diversão e olho vivo na criançada, né? Exatamente, Carla, bom dia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos distribui durante este carnaval camisetas, viseiras, adesivos e folders em 21 capitais brasileiras com informações para a proteção de crianças e adolescentes. O material faz parte da campanha nacional Criança Protegida Entre Nesse Bloco, que divulga o canal Disque 100 para o recebimento de denúncias de casos de violação de direitos humanos. Na capital baiana, por exemplo, a iniciativa começou no Bloco Algodão Doce, com o apoio da cantora Carla Pérez. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e o número é uma espécie de pronto-socorro dos direitos humanos para enfrentar graves violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso. Após a denúncia, são acionados os órgãos competentes, que podem então efetuar o flagrante. Também devem ser denunciadas violações de direitos contra idosos, pessoas com deficiência, integrantes da comunidade LGBT e todo tipo de discriminação étnica e racial. Carla. Obrigada, então, Tiago, pela sua participação. E agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo que a ministra Damaris Alves divulgou pelas redes sociais falando dessa campanha. Vamos dar uma olhada. Atenção você, papai e mamãe, que está levando criança para o carnaval. Então, todo cuidado com suas crianças, não é isso, doutora? É isso mesmo. Todo cuidado. Identificar as crianças e, principalmente, não deixa ninguém malvado chegar perto dos seus filhos, ok? Vai brincar, mas com toda a proteção as crianças. E aqui, no Brasil inteiro a campanha já chegou, a camiseta já chegou, a viseira, está aqui. Está super bonito, mas o que a gente quer mesmo é criança protegida. É isso, Tiago? Isso mesmo. É isso, é protegido. O Conselho Tutelar nosso está em todo o Brasil, onde tem carnaval, está lá o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, o trabalho em parceria. E ainda falando em carnaval pelas redes sociais, o ministro do Turismo fez um balanço das visitas técnicas pelos principais destinos dos folhões nesta época do ano. Dá uma olhada. Bom, encerramos aqui em Salvador uma sequência de visitas técnicas do governo federal, através do Ministério do Turismo, nas principais localidades de concentração de folhões do Brasil. Estivemos no Rio de Janeiro, em Recife, em Olinda, aqui agora em Salvador, para que possamos acompanhar de perto toda essa organização, que tem um impacto de mais de 8 bilhões de reais na economia brasileira. E lembramos também que é uma grande mola propulsora de geração de emprego e renda para a nossa população. Bom, e aproveito para desejar um bom carnaval a todos e que sejam curtidos com bastante responsabilidade em todo o Brasil. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. A fiscalização nas rodovias federais está mais intensa. É a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que só termina depois do carnaval. E além de fiscalizar as estradas, a PRF atua em outras frentes para proteger a vida do cidadão. Desde que foi criada há quase 92 anos, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para manter a tranquilidade e a segurança nos mais de 70 mil quilômetros de estradas federais que cortam o país. Nas rodovias, as ações são voltadas para fiscalizar o uso do álcool, celular, o volante e as ultrapassagens perigosas. E esse cuidado será intensificado durante o carnaval dentro da Operação Rodovida. Em um único dia de operação, mais de 900 pessoas foram pegas embriagadas ao volante nas rodovias do país. Por isso, a atenção é redobrada quando o assunto é bebida e direção. Nós temos esse trabalho contínuo e o carnaval merece uma atenção ainda maior. E a fiscalização é um dos processos, mas o que a gente quer é sensibilizar as pessoas efetivamente para que não usem álcool ao dirigir um veículo, seja de passeio, seja um veículo de transporte de cargas ou de passageiros. A Polícia Rodoviária Federal também atua em outras frentes. As operações visam o combate à exploração sexual infantil e ao tráfico de armas e drogas. No ano de 2019, nós tivemos recordes de apreensão de drogas, foram mais de 350 toneladas de drogas, disso 24 toneladas de cocaína, recordes de apreensão de armas, cigarro, que está intimamente ligado com o processo de financiamento do crime organizado. E é uma matéria que nós temos uma contribuição muito grande no enfrentamento. Já estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Podem participar estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, a 3ª série do Ensino Médio. As inscrições vão até 20 de março e devem ser feitas somente pelo site da OBMEP. A competição pretende estimular o estudo da matemática e identificar jovens talentos. O Banco Central criou o sistema de pagamento instantâneo. As transações financeiras vão funcionar 24 horas por dia, com custo mais barato. O PIX, nome da nova tecnologia, começa a funcionar em novembro e os bancos vão ter que se adequar até lá. Há um mês, Ana Paula abriu essa loja de maiôs. Na hora de pagar, o cliente pode escolher pelo débito, crédito ou pelo pagamento em dinheiro. Mas Ana Paula está ansiosa mesmo pela chegada do PIX, a nova forma de pagamento lançada pelo Banco Central. Esse projeto parece ser bem bacana, porque tem muitos atrativos, né? A partir de novembro, os brasileiros poderão fazer pagamentos e transferências num piscar de olhos. Esqueça a maquininha e o cartão de débito. Com o PIX, o pagamento será feito usando o celular por meio do aplicativo das instituições financeiras. Ao gerar um QR Code ou com informações simples do usuário, como CPF, CNPJ, número de telefone ou e-mail, a transferência será feita na hora. O sistema estará disponível 24 horas por dia, os sete dias da semana. O dinheiro estará na conta do destinatário quase imediatamente. Um modelo que traz vantagens como segurança e agilidade, além de ser mais em conta do que outras transferências bancárias, como TED e DOC. Com esse sistema, você vai reduzir esse custo, porque é feito imediatamente. Então, como é que um banco poderia cobrar por esse serviço, muito mais caro, se é feito tudo instantaneamente? As partes vão ter o credor e o devedor quase que imediatamente. Então, isso é bom para a economia. Com o PIX, serviços públicos também poderão ser pagos de maneira mais simples, sem precisar emitir guias e ir ao banco. E a expectativa é que, do pipoqueiro ao grande empresário, todos passem a aceitar o novo meio de pagamento. O que se pretende é que a população tenha uma alternativa, uma alternativa que possa atender ao que a população precisa nesse contexto de digitalização, de velocidade e de algumas lacunas que hoje existem nos vários instrumentos existentes. Imagina o seu dinheiro entrando na conta, né? Você não precisa pagar essa taxa. Então, eu vou aderir ao PIX. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou as vantagens do PIX para o consumidor. Ele destacou que com o PIX, o brasileiro terá mais uma alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões. Bem, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode também nos acompanhar pelas redes sociais. Bom feriado, ótimo carnaval, olho vivo na criançada. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho